Carreiro Velho Solitário e sonolento Seu carro nem canta mais Sua família se mudou lá pra cidade Carreiro sente saudade Mas daqui ele não sai Carreiro Velho Meu amigo, meu herói No meu peito também dói A saudade de um amor Carreiro Velho Pioneiro do transporte Me ensina a ser tão forte Pra carregar minha dor Carreiro Velho Que cruzou tantas estradas Sob o frio das madrugadas E o orvalho do capim Carreiro Velho Já nem grita com a boiada É longa a sua jornada Carreiro Velho Que parece não ter fim Carreiro Velho Meu amigo, meu herói No meu peito também dói A saudade de um amor Carreiro Velho Carreiro Velho Carreiro Velho Sente o peso do passado Carregado de janeiro 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 A CIDADE NO BRASIL